E aí E aí E aí E aí Uuuura, de diosho! De diosho! De diosho! De diosho! Elefe de un rato a securidad Elefe de un rato a securidad De diosho! Aricena! Elefe de un rato A gente vai ver se acabe, vai cobrar a volta. Por aqui, por aqui. Se se desvazen a caer, vai cobrar a volta. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A volta? Acá quede. A ver, madre. Empuja lá. Não, não, pai... O que é que não seja? Não, a Maimabe, a Maimabe... A Maimabe, a Maimabe... Por favor, vos sim! Queria deixar o borro? Não, mãe, isso não é! Eles saíram toda a bolsa ao borro. Sim, mãe, mas... A pessoa grande... Aqui está, mãe. Aqui está. Aqui, olha. Aqui está. Aqui está. Isso não é o Rio, amor. A Mãe, é o Marcos. A Mãe. A Mãe, é o Marcos. Não, não, é o Marcos. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Tinha uma vez um papá. É que tirando o mamãe, é? O mamãe. Eu quis desmatar a pechona e me la devolveram. Sim, no mesmo Rio te escupem. É que é oi? Então... Não, sabeis o que é esse Rio? Se sei que no momento assim abre. Como me queres, meu Rio, meu irmão? Se abre o Rio assim, viste? É isso. Mocha coisa pe quieta! Salmo… Não, leitinha! Como vem aqui? Se oi e baila aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é que é que é o que é? O que é que é? A子as que não é mais... O que é que é? O que é que é? Olha a praia! Olha a praia! Aca demonstrei! A explodição, se caiu o água! Ja, ja, ja! A cobertura é para o água? Obrigado. 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 Depois os peixes vão comer. Os demais me os come. Vamos, agarrar os comemos. Olá, amigas. Obrigado. Obrigado. Você gostou? De tudo. Não é? Não é? Não, não. A botinha não é aqui. Obrigado. 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 Obrigado.